Música Tá pegado? Tá pegado o negócio Amanhã o dinheiro tá na sua fonte Na hora Negócio fechado? Na hora Beleza Eita meu amigo Tô sabendo Deu certo lá o negócio da motinha Foi? Pra saber o meu nome Mas foi não Mas é saindo de dois pau É eu prometi Outro magocinho Vou precisar agora viu É meu amigo E a motinha Prometi dois pau você Aqui ó Dois pauzinhos aí Até o que é? Ups! Boa noite Eres eis de hoje pau E aí Aaaaaaah E aí 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 Até as manhas não entram não, até a instrução de um profissional. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, véi. E depois o cara diz, o cara tem que ser homem, mas não é não, véi. É difícil. Doce, doce como mel. É algo que essas meninas, dos Mia Skate, não tem. Oi? Conseguiu? Porra, não conseguiu, mano. Caraca, eu tô esperando uma cota, mano. Eu preciso de uma novinha, mais nova. Sim. Mano, a que eu tô aqui tá toda largada. Eu preciso de uma mais apertada. De uma mais novinha, mais cheirosa. Porque o cheiro já tá impregnado. Já tá velho, já, entendeu? Já acostumou, já. Ah. Não, mano. Não, tenta arrumar aí. Se tem um monte de contato, faz alguma coisa. Procura aí em outro lugar. Traz da gringa, não é paga. Ah, mano. Tenta aí arrumar alguma coisinha, mano. Aqui eu tenho que tá apertada. Ou, tá apertada não, tá larga. Eu quero uma bem apertada. Sim. Não, não, mano. Você não tá entendendo essa situação. Eu preciso. Urgente. Acho que eu tô aqui, meu. Mano, se você ver, o bagulho tá feio, tá ligado? Toda aberta, toda... É, toda larga, mano. Tá toda larga. Eu quero uma apertadinha. E novinha. Mais nova. Zera. Ah. Tenta arrumar, por favor, mano. Ah. Não, tenta. Se esforce, mano. Você consegue. Você sabe que você consegue, pô. Tem vários contatos aí, você consegue o que você quiser, mano. Traz uma aí novinha pra mim. Zera. Não, mas tem que ser zero, mano. Tem que ser nova. Zera. Zera. Ah. As minhas aqui, mano, já tá tudo usufruída, já. Toda esbagaçada. Ah. Sim, você vai conseguir ou não? Porque eu já te mandei mensagem. Dei de ontem, tô te mandando mensagem. Pô, você tá falando aí? Não. Se quiser. Mano, eu pago. Eu pago, mas traz, pô. Traz. Fala aí que eu vou buscar, mas marca em algum lugar, eu busco, sem problema nenhum, pô. Sim, não. A que tá aqui, eu já vou jogar fora. Já vai pro lixo. Não serve nem pra doação, mano. O bagulho tá zolada. Entendeu? Sim. Não, mano. Tá. Tá foda. Tá todas feias, mano. Eu não consigo nem sair de casa. Só pra você ter ideia. Dá até vergonha de sair de casa. E tá andando com isso, mano. Você é louco. É foda. Por favor, faz esse corre pra mim. Tenta aí fazer esse corre pra mim. Por favor, traz a gringa. Faz alguma coisa. Sim, sim, sim. Então você vai fazer esse corre, então. Tá bom, mano. Tá, traz uma novinha, por favor, mano. Eu tô aqui, é todo, mano. Tá feio o bagulho. Tu não tá entendendo? Tá muito larga, tá ligado? Já não tá, já não tô lá. Não tá me agradando, tá ligado? Você falar o cheiro também não tá agradando. Já, já empregnou tudo. Sim. Não, então... Então fechou. Vai conseguir mesmo? Eu pago, eu pago. Eu pago. Fechou. Beleza, beleza. Não, mas tenta trazer. Pra me inovar o meu guarda-roupa, tenta trazer aí umas 20 camisetas. Acho que eu tô aqui, tá muito larga. Tá bom? Então é isso, mano. Tamo junto, hein. Obrigado. Fechou. Valeu. Galo, como você se sente olhando pra esquerda e direita ao mesmo tempo, mas, rapaz? É porque aqui eu olho pra tua mãe, aqui pra tu mãe, eu fico no meio da duela. Ei, filho de rapaz. Meu nome é ninguém, eu vim do além. Quem que como é quem? Meu nome é Abreu. Quem botou no teu foi eu. Tá comendo merda, filho de rapariga. Cabra safado. Exilado do inferno. Antena do... Leia o contrário. Eric de Paulo Melo. Ao contrário é Melo... Mãe tua mãe lenta. Filho de rapariga. Eu sou anafabeta. Sacra, rapaz. Tá exilado do inferno. O que é que a cabra caga redonda? Oxê. E eu sei, eu sou inteirador de merda. Oxê, eu vou te lascar aí, tu e a cabra? Oxê, 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 eu vou agora pra... Galo, quando lhe segue, mete o dedo, você fica, filhô? Ó, pata dourada, meu filho. Sai compartilhando aí, metendo o dedo aí, compartilhando com o rosto aí, não vai ser a compartilhada. Olha, fica se ligar aqui, Como é? Você é um satapata. Se lê o teu cê é meu, o cê, oxê, o coisa. Teu pai é corno e o cê é eu. Qual lubificante tu indica, fui fã? Eu não sei pelo sexo, não é bom. Tira o... A catina dos... Não, cadê? Lubificante é putaria, ué. Lubificante é pra botar no coisa. Sata, papai, Manda um abraço pra meu Deus. Parabéns, parabéns, meu querido. doutor, Alísio. Você caiu no júte do Naruto. Galo, Galo, fala da criocistorrinostomia. Tomei que... Que bichigalista é isso? Se isso for a doença, o cara já tá morto, enterrado, faz 300 anos. Ô Galo, quero a tua filha. Hum, eu a tua mãe. Chaco louro. Galo, tem gosto de quê? Pergunta a tua mãe, a tua irmã, o teu pai, essa safada que tem na tua casa, filho de uma égua, rapaz. Sá. Tá chovendo aí na sua redondeza? Tá, de vez em quando aqui, calma o pé da nossa semana que... Oxe, eu acho que é safadeza. Redondeza, redonda, é isso aqui, ó. Ele não tá com a mandeira na zona não, rapaz. Foi não. Foi filho de rapaz. Galo, você gosta de bitoneira? Vem que filho de uma égua, satapatai. Olha, por causa de bitoneira, tem uma artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, quatro de vinho na coluna, eu gosto da tua mãe. Da tua mãe. Tatuas irmã. Filho de uma égua, satapatai. O teu canal, tá bom? Osteai, dois. Tá com quase 300 mil, né? É, vídeo com foto. Graças a Deus. Tem vídeo lá, tem vídeo. olha o emoji, canal. Filho de uma égua, rapaz. Fita que Hulk funça, isso é um absurrado. Tá o tio Galo, vem cá, Netinho, vem cá, Netinho. É onde tá o tio Galo? Isso aqui é o quê? Isso aqui... Isso é chiclete. Bota na boca que mastiga na mão. Tem um que bota pra chufar, mas é pra mastigar assim. Aí, aí, ó, aí dirige top, ó. Minha maizinha, vai fazer 70 anos lá, que as mãozinhas sagradas dirige, faz de tudo, não é não, mãe? Olha lá. Faz, faz de tudo, ele fica puxando minha língua, mas agora parei no cimaleiro, posso falar. Então, olha aí, essas mãozinhas assim, ó. O que que você faz? Faz de um negocinho, mano, aquele negócio assim, ó. O quê? Ah, não vou falar não, todo mundo já sabe o que que é isso aqui, ó. mão do véio, sem bote. Isso que ela tá falando é brincadeira, viu, é só porque nós tá gravando o vídeo, ela não faz isso mais não. Ah, tô viva, tô pronta. Tá pronta o quê? Tô plena. Bora pro birutão trabalhar, né, pagar as duplicatas, né, mãezinha? Na hora. E a motorista linda. Quer ganhar 50 reais? Não, calma, você quer ganhar 50 reais? Aqui. Calma aí, você quer? Claro. Então o pai tem que fazer o seguinte, você tem coragem de jogar um pouquinho de água na mãe? Claro que eu tenho. Então vamos lá. Se você jogar, ela tá dormindo, o dinheiro é seu. Vai, pai, vai. Seja luz. que isso? Que louco! Que louco! Que louco! Ô, bufaca! Que isso? Que louco! Que louco! Que louco! pequeno! Eu já tô agudeado, eu quero viajar! E aí, meu carro tá pronto? Moço, não dá. Você vai me desculpando. Como assim, cara? Eu não consigo. Eu desmontei o carro. Na hora de montar, sobrou peça, meu. Como assim, cara? Olha aí, Dá pra montar outro carro. Uma semana. Não dá, me desculpa. Mas você não é mecânico, mano. Eu fiz online. Eu fiz online. Como assim? Você fez na onde, cara? Comprei na hotmart. Como disse, eu já fico aí. Não consigo. Cara, e meu carro? E meu dinheiro? Eu gastei, eu gastei. Desculpa, não dá. Olha, eu já tentei tutorial no YouTube. E o que que eu faço com essas pensas agora? O senhor leva pra outro, de verdade, não dá. Me desculpa, eu me demito.